E aí galera, beleza? Luíquio hoje é trazendo mais vídeos de canal, antes de eu estar aqui no Roblox, então bora pro vídeo! E galera, hoje eu estou aqui no Murdered Facecam com vocês, porque galera, hoje eu vou estar fazendo esse desafio aqui ó, jogando com controle gente, sim! Vai ser um pouquinho difícil? Vai ser, porque Murdered vocês sabem que já é difícil com teclado e mouse e quem dirá com controle né? No celular é até mais fácil, mas eu vou estar tentando jogar aqui com vocês né, que eu sei que vocês gostam também de vídeo Facecam, então bora! Ixi menina doida, já matou aqui, mas é isso galera, bora pras partidas então jogar com controle! Começou a primeira partida gente, então bora ó, tô com a mão no controle hein, jogando com vocês, bora lá! Bora, bora, que não vai ser fácil, eu já comecei sendo o que? Inocente né, como sempre! Mas faz parte! Bora galera, bora então! Ó gente, eu não sei como é que usa tipo assim pra apertar ó, por exemplo... Ah, já tem um botão! Entendi, ele tem acessibilidade, embora o meu seja o controle de Playstation, eu já sei os controles de Xbox né? Então, tá tranquilo, tá tranquilo! Eu achei que tipo assim, eu teria que ficar em primeira pessoa, apertar e tudo mais, ainda bem que não precisa! É, enfim gente, vamos tentar sobreviver ao máximo aqui, tentar jogar bem com controle, que eu não faço ideia como é que eu vou me sair, mas vamos tentar ao máximo né? Enfim, bora! Bora, bora, não sei quem é o Murder, já tem Murder! Cadê? Alguém se revela aí galera, só não se revela em mim! Pelo amor de Deus, acho que eu vou fechar isso aqui ó, pronto! Fechei gente! Ninguém entra e eu vou sobreviver até o final meu filho! Quero nem saber, até o fim eu tô vivo aqui, entendeu? É assim que funciona gente! É ó, essa menina aqui ó, baconzinha! Não vem não, não vem não minha filha! Calma lá, vai abrir aqui gente, eu acho que vai entrar mais gente, talvez o Murder se revele né? Porque até agora nada! Até agora, ih ó! Nossa, a skin dela gente, meu Deus! Que skin doida! Cara, toda vez que eu entro pra jogar gente, é incrível! Ou que sozinho ou com as meninas sempre tem alguma skin assim, doida, maluca! E eu adoro né, eu adoro ficar drogizada, adoro ficar drogizada aqui no Murder gente! Enfim, deixa eu ver, cadê o... Cadê o Murder? Não tem gente, essa partida, tipo, simplesmente pacifica... Pacifista! Nossa, dicção maravilhosa! Ih, não consegui! Ô meu filho, você já tá aí, você vai ativar pra mim, tá? Deixa eu ir primeiro, vai! Espera aparecer que você vai ativar pra mim! Quero nem saber gente, claro que vai ativar! Pensando o que? Ih, nem deu pra ativar! Acabou gente! Quem será que era o Murder? Vou ver no final quem era! Fiquei curioso, porque se for alguém que passou por mim ali, dá pra saber né? Então, vamos ver, quem que era? Enzo, tal... Ih, nem vi esse cara na partida gente! Nem vi! Enfim, bora lá pra próxima! Bora, começou! Eu tô esquecendo de ficar com a mão em cima gente, pra vocês verem que eu tô com controle! Mas eu estou, tá gente? Não tô burlando desafio aqui não! Tá? Tá bom gente, é isso! Tá, enfim, vamos lá! Mapa da Factory eu tenho que ganhar gente, porque esse mapa aqui eu acho que é um dos meus favoritos! Se não é o meu favorito né, esse aqui! Porque ele é grande gente, já tem muito lugar pra você correr e tudo mais, sabe? Então eu gosto dele! Ó, muita gente aqui, um de vocês é... Oxe, ele foi a Murder, hein? Ah! E essa toquinha aqui tá suspeita! Cuidado minha feia, cuidado! Ó, vou tentando subir... Vou ver se consigo subir com o controle! Ih, sou... Gente, sou pró até no parkour com o controle, meu amor! Tá pensando o que? Muito bom, é, muito bom! Enfim... Cadê aqui gente, o Murder? Porque na outra demorou um tempão pra se revelar né, eu acho que tava FK o Murder! Ih, o corpinho gente! Mataram o Bacon aqui! Quem que foi? Quem que foi que se revele agora? Ó, essa aqui é... Ah, é a touca gente! Só que não era a touca que eu tava pensando! É a touca, é outra mina touca gente! Pelo amor de Deus, só... Ó, é só a passação gente, nesse jogo! Só a passação! E a xerife, pelo que eu tô vendo, não vai conseguir matar ninguém gente! Tô esperando aqui minha fia! Cadê? Oxe, morreu todo mundo meu Deus! Quero saber cadê o Murder! Vem filha, bota a carona! Não, não é essa aqui não, é a da touquinha! É a touca gente, é a touca! Fica atento com ela! Bora fia, vai atrás dela! Vai atrás dela, se ela não vem você tem que ir! Vamos, me ajuda! Bora, salva os inocentes aqui meu amor! Vamos! Ó lá, ela tá indo hein! Se ela morrer eu pego essa arma só pra tentar ser xerife de controle gente! Nossa, matou! Ah, ela conseguiu! Boa! Boa menina cabecinha! Conseguiu gente! Ô coisa boa! Mas eu quero ser ou o Murder ou o xerife nesse vídeo gente! Pra mim testar aqui no controle tá? Vai ser da hora! Ou não né, acho que eu vou me dar muito mal! Mas enfim, a gente tenta! Bora que eu sou inocente! E olha, a porta do cofre já tá aberta! Nossa, mal entrei gente! Abrir a porta aqui! Que povo rápido é esse? Meu Deus do céu! É, enfim, vamos lá! Vamos lá seguir nossa vida! Que nessa aqui eu preciso... Gente, eu quero pelo menos pegar a arma, sabe? Pra tentar alguma coisa! Só dar uma tentadinha assim? Não sei se vai dar certo né, mas a gente tenta! Cadê? Ó, menino! Menino! Você voltou por quê? É ele, gente! É ele! Quer ver? Ih, foi atrás da menina! Olha lá, ó! Foi sem medo atrás dela! Eu vou espiar! Eu vou espiar! É ele! É ele! Eu sabia! Ai meu Deus! Gente, é o menino loirinho de blusa! Ele não matou a xerife! Ele tá aqui, ó! Olha lá! Meu Deus! Eu saí na cara... Ele saiu na minha cara! Vai matar a outra! Matou! Vamos lá, gente! Vamos, vamos, vamos! Me ajuda! Ai! Não vai matar não! Eu vou correr! Gente, aqui no controle... Olha, eu esqueci da mão de novo, galera! Ignora que eu tô pelo controle, tá? Não! Estou roubando aqui! Ai! Deixa eu entrar primeiro! Ainda bem! Deu pra nós dois! Sai, sai, sai! Eu vou descer lá embaixo, gente! Porque... Tá perigoso isso aqui! Ficar aqui em cima, entendeu? Ficar perto do cofre aqui que é melhor! Tá entendendo? Tá, deixa eu subir aqui de novo... Ih, eu não sei mais cadê ele! Perdi de vista! Tá vindo aqui, fia? Me ajuda... Ah lá, ele lá, ó! Tá descendo! Vamos, gato! Vamos! Você acha que o quê? Tá pensando o quê? Meu Deus, ele tá vindo mesmo, gente! Ai, vai dar... Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim! Pera... Ai, ele quer tacar a faca em mim! Sai fora, meu filho! Você nem tenta, nem jura! Eu, hein! Deixa eu ver... Eu acho que eu vou ficar aqui, gente! Porque daí eu vejo quem tá subindo e quem tá vindo por aqui! Deixa eu só fechar esse babado aqui! Pronto! Fechei! Fechei, fechei! Só esperar agora, né? Porque o xerife tá fazendo nada! Dá uma guardada! Tá vindo, tá vindo, tá vindo, gente! Ai, meu Deus! Gente, tem xerife aqui não, né? Não é possível! Aê! Ah, é porque acabou o tempo, né? Não faço ideia onde tava esse xerife, gente! Sem condições, sabe? Tipo, as partidas tão sendo muito bestas! Tô achando, gente, que eu vou acabar... Ai! Eu ia falar que tô achando que eu vou acabar não sendo nada e sou murder! Bora, bora, bora! Vamos ver como é que eu vou me sair de murder, gente! Eu tô com o perk de velocidade... Deixa eu ver... Como é que eu pego a faca, gente? Ai! Meu Deus, como é que eu pego a faca? Meu pai, eu peguei... Gente, eu não sei pegar... Olha, deu um bug, calma! Calma! Vem aqui, fecha! Vem nesse, fecha! Ai! Consegui, gente! Consegui! Vai, vai, vai! De pouquinho eu fui! Pera aí! Sou, sou, sou! Vem cá, vem cá, vem cá! Todo mundo! Ai, eu tô com um sprint, gente! Como é que eu sprinto, meu Deus? Ai, tô tacando a faca! Oxi! Mentira que a faca... Ai, a faca vai automático! Que da hora! Eu não preciso mirar! Olha! Nossa, isso é muito roubado, gente! Vai automático! Ó, eu não tô mirando! Tá só indo, entendeu? Ó, o doguinho! Vem cá! É, sou o Louie, meu filho! Sou o Louie! Como é que eu uso o sprint aqui? Triângulo, quadrado, bolinha... Ih, gente! Não sei usar o sprint, não! Podia ter colocado outro perk, né? Mas é que eu deixei esse porque eu tava gravando um vídeo! Mas, enfim... Vai ter que continuar com esse sem eu usar! Sem usar meu perk, gente! Ah, não! Vem cá! Vem aqui você também! Ó lá, o menino sentado, gente! Ó, não vou mirar! Vamos ver se vai nele! Ué, foi no lugar errado! Ah! Eu sei porque tem uma bolinha que fica em cima, né? Só que não tá mostrando a bolinha mais! É uma bolinha que fica ali! Meu filho, você tá pensando o quê? Você vai fugir de mim? Coitado, coitado! Deixa eu ver se eu acho aqui outro! Ih, alguém pegou a arma! Ai, que medo de levar um fecho! 47 segundos! Eu enrolei demais pra pegar essa faca, gente! Nossa, tem duas pessoas vivas ainda! Caramba! Calma! Vai! Vem aqui! Você vai vir sim! Não, você não vai tacar a faca na minha cabeça! Ela vai me dar um fecho, gente! Nossa, vai acabar o tempo! Ai! Ai! Vou levar... Nossa, ela é pior que eu ainda! E olha que eu tô no controle, gente! Calma aí! Vem aqui, menina! Vem aqui! Que você eu levo comigo! Na minha cara e você não me acertou! Vem, lixo! Aê! Ah, já perdi, gente! Não tem como! Muito difícil no controle! E eu não consegui ver o perk! Ai, que ódio! Vem cá! Vai acabar, vai acabar! E... Ah! Acabou, gente! Acabou a partida! Mas que pena, né? Que pena, mas... Ai, gente! Perdi! Que droga, cara! Que droga! Queria ter ganhado de controle! Mas eu fui muito bem, viu? Não fui ruim, não! O que vocês acharam? Comenta aí embaixo! Então foi esse vídeo, galera! Se vocês gostaram, já deixe seu like, se inscreve no canal! Se não for inscrito, até hoje! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau